Aqui é o Paulo, seu bonita! Aqui é o Paulo, seu bonita! Ele liga errado toda vez. Oxi. O que é isso? Muito tiro, muito tiro, cara. Eu tô escondido aqui. Meus meninos, ó. Meus meninos tá descendo de bala, ó. Ó, muito tiro. Vixe Maria, ó. Ó. Tá me ouvindo? Que merda é essa, cara? Tiro aqui, cara. Também não faço ideia. Ó, eu não quero... Ai, delegado, eu tô perdendo a paciência com você, sabia? Por que você tá perdendo a paciência comigo? O que foi que eu te fiz? Você é doido, né? Eu sou doido? Você acha que eu sou doido? Não, não acho não. É mal de dizer aqui na minha cidade. E qual é a cidade que você é? É, hein? Você é, hein? É, só moleque doido. Olha a tua localização aí, que quem fala pro telefone é velho. Ele tá por aqui, gente. Ele tá pra baixo aqui, ó. Ele tá por aqui, gente. Tá na rua esquerda. Rua esquerda, delegado Enzo Ferrari. Que isso, gente? Vocês estão matando todo mundo. Para com isso, cidadão de bem. De bem não. Parece que deu merda aqui. Cidadão de bem. É, sei. Cheio de corpo caído aí. Delegado, posso te alugar por 30 segundinhos? Eu abati os dois. Você tá ocupado aí, delegado? Eu tô ocupado? É. Quer dizer, a gente tá fazendo negócio pro bagual aí, mas os meninos não conseguem. Ô camarão, Henry. Sim. Resolve aqui a Rio e mantém o negócio do Gandhi lá, tá? Fechou, fechou. Já me... Leve pra me buscar. Gente, presta atenção. Ultimamente, ele anda meio violento e me agredindo. Se por acaso eu mandar a rádio, vocês não hesitam, então? Aham. Vamos lá. O que que foi, abençoado? Abençoado? Mandar a rádio não hesita o quê? Oi? Mandar a rádio não hesita? Não, é código pra situação dali de trás. Você não sabe mexer na tecla de volume aí, não, idiota? Cara, eu tava brincando. Claro que eu sei, cara. Que lugar aqui, cara? O que que você... Tá, vamos lá. Tá prendendo os lugares bons, hein? Cadê o caralho do meu dinheiro, hein? Peraí. Todo dia é isso, cara. Todo dia é isso. Todo dia. Não tem um dia que eu não preciso cobrar o dinheiro que você me deve. Não tem um dia. Guarda o armamento. Você sabe que eu miro, mas não atiro que você é meu amigo. Cara, você tá atrapalhando aí. Eu tava fazendo a missão pra você. Tô nem aí com você. Tô nem aí com você. Cadê o meu dinheiro? Eu já depositei pra você o seu dinheiro. Metade. Eu não tenho outra metade, cara. Tem sim, delegado. Você tem, cara. Você tá fazendo de idiota, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dar outra sua de paulada de la... A pauleira de ladrão do Paulo. Ela tá cada dia mais intensa e feroz. Você quer sentir, meu leopardo? Não, não, não. Você quer ver a minha onça interior? Não, sem agressão. Porque minhas bochechas tá sarando agora. Calma, calma. Quer ver minha onça interior? Não, que onça anterior? O que é isso, cara? Você tá bem vestido. Tá indo fazer o quê? Exame do quê? De... Ó, ó, ó. Ó a graça. Ó a graça. Ó a graça. Eu te dou uma machadada dessa, delegado. Esse machado é forte. Não, esse machado é forte. Igual um leitão, não. Na verdade, você é um leitão, né? Não sou, não. Não sou, não. Eu tô bem de forma, inclusive. Esqueci de fechar. Não sei se você... Não sei se você consegue... Consegue ver? Ah! Eu só aparento... Só aparento estar fora de forma. Mas na verdade, cara... Eu sou todo trincadinho. Deixa eu te falar sobre o seu dinheiro. Vamos ao assunto que interessa. É, eu ia falar sobre o dinheiro e ia te encontrar, na verdade. Que eu vou fazer algo hoje. Eu preciso falar com você também, inclusive, tá? Mas fala sobre o dinheiro primeiro. Não vamos esquecer essa conversa, não, né? Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de monetário. Vamos falar, vamos falar. Vamos falar, vamos falar. Vamos falar, delegado. Fala de grana. Fala no meu ouvido. Vamos falar. Eu não tenho dinheiro. Tem. Você tem. Cara, você viu que a gente foi no momento e não tinha nada. Delegado, você tem dinheiro, delegado. Você tá metendo louco. Eu sou teu parceiro, mas isso tá me irritando. Sem graça, meu. É só você mandar meu dinheiro, cara. Só mandar. Quanto é que eu te devo? Você não vai precisar pisar pra pitana aqui, meu Deus do céu. Deixa eu fechar aqui. Como é que é? Quanto eu te devo? Eu não paguei 100 mil ontem. Você pagou pra mim ontem. Amizade vai estragar nosso... 120 mil. Eu mandei. Mandei. Falta 130 mil. Cara, esse negócio de dinheiro vai estragar nossa relação, cara. Vai estragar nossa amizade. Você é muito... Sabe? Tudo é dinheiro. Ai, calma, calma. Eu vou devo... Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. Calma aí. Cadê? Cara, eu não vou ter 120. Calma. Posso depositar 50? Ah, melhor que nada, né? Por que você quer ficar mandando picadinho desse jeito? Porque dá tempo de eu conseguir mais, pô. É assim que o brasileiro vive. Qual é o seu carro, delegado? Meu carro? É. Meu carro é uma... Preciso te fazer uma pergunta. Quantas pessoas tem aquele iate aqui na cidade, hein? Iate? É. Só o Gilson. Tem um iate aqui, cara. Não, não. Tem algum veículo diferente na cidade que tá à venda? Ai, mandou 50 mil. Não. Acho que tem. Deve ter. Eu, por exemplo, meu carro. É só eu que tenho. Eu ia comprar... Eu gostaria de comprar uma lancha, cara. Daquela top. Legal, legal. Mas você não vai ter dinheiro pra isso, né? Cara, fica quieto. E monta na moto aí. Vou te deixar lá. Ó. Hoje eu vou fazer uma inauguração lá no Berco, cara. Tchau. 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 Se inscreva no canal.